Go, 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 go. É isso mesmo, tem que respeitar o beat, cê tá ligado o batido hoje não vai usar um beat, ou então vai ser um shot, tá ligado meu parceiro é só headshot, não é shot de chocolate, né não, gordão. Tá ligado meu parceiro, eu chego na improvisação Mas eu não vou zoar pra não ter limitação Tá ligado que aqui é a criatividade na função E os moleque tá na função, a caixinha funciona É isso que toca no coração Eu vou fazendo assim de fato preparadão Naquele que tá ligado sem H e Gão Não sei quanto tempo me resta Mas mesmo assim eu tô ligado, eu não enfrento qualquer floresta Porque senão vai acontecer o que aconteceu Na batalha passada, desce e tem a besta Você é claro que você é muito fraco Não mostrou seu ponto de visão Me chamando de gordo, sua mente é muito fraca Se achar que eu vim até o Ana Rosa pra agradar o seu padrão Ah, já não posso fazer então, cuzão Você não sabe das coisas que acontecem Por isso que você fala bastante E no final de tudo você sabe que na sua rima você perece Ei, você sabe né meu mano que é assim E no final de tudo você sabe que você cala Você não tem como de zoar quem você já zoou E é tipo de homem covarde que retira tudo que fala Ah, é isso mesmo né cuzão Aprendi uma coisa que só que é raiz Palavra de homem não faz que o ver é uma só Por isso que você tem que pensar duas vezes no que você disse Você sabe que você é mais fraco E você ficou pra trás e nós te ultrapassa Você é muito fraco, me jogou pelo padrão Mas não sei se me jogou o livro pela capa Eu sou a contracapa Eu fico no final que você não entende Por isso minha trajetória Eu sou a contracapa Fico no final do livro E você não entende nada Se não deu toda a história Ei, para a papista né meu mano Você é muito fraco, nem criou seu dicionário Você é tipo de MC que é muito burro Não leu um livro e só para no sumário Ah, e é por isso né meu mano Sabe que eu chego fazendo o bagulho que você nunca faz É assim caô Porque é tipo de morrer na praia Eu vim pra ser os sobreviventes Eu sou tipo naufragão Ah, você me entende né meu mano Sabe no bagulho que eu vim pra te brincar Porque sabe nem eu mando o seu fim É isso aqui Não adianta você planejar algo em particular Ah, você tá ligado meu parceiro De fato zoei Mas esse aí parça que é um relato Eu quero que se foda todos os padrão Aqui é rap e o padrão É só gosto por pato Tio, isso tá pegando a vidão Tá ligado meu parceiro Que aqui é alto e bom som O que adianta você ser o naufrago Foi o último sobrevivente Eu sou amigo Wilson A gente o zão vai errar Nossa amizade com a bola Tá ligado o parça se interroga Eu vou fazendo a minha rima Tá ligado que o réu verso Sempre me elabora Tio, eu tô ligado meu parceiro Não é questão de ter os papos ou não Mas quando o MC é completo O parça pode ter ideologia E também pode ter gastação O meu parceiro nada vai me impedir Porque isso aqui é a razão do meu free Tem dia que nós faz refletir Mas também nada impede de me fazer sorrir Eu sou terceiro Terceiro Eu nunca sumo igual o são Por isso né meu mano Eu não sou Wilson E no final vim te explicar Não existe terra desconhecida Tipo um barbea nega Ou pra um simples pessoa Que é um filho de Iemanjá É, cê tá ligado meu parceiro Olha que beleza Conhece e depois morre pros tigres Cê tá ligado meu parceiro Sobrevive porque se eu sou naufrago Eu te vendo a natureza Cê quer falar que eu vou morrer pro tigre Só que meu mano você sabe que a rima não foi bacana Quem sabe que é raiz africana Quem nasceu pra ser leão nunca vai ficar morto na savana É, com certeza por isso eu sobrevivi Se o assunto é leão meu parceiro eu sou o bi Eu tô sobrevivendo na canoa com o leão Tá ligado Malu do sangue bom Você pode ser o que cê quiser meu mano Sabe se que é leão e eu vim te explicar Porque sabe que aqui é foda por você E nenhum leão na batalha hoje vai vir aqui te ajudar É, com certeza não vai ajudar Sem maldade passar o balde é louco e não vai ter migué Até porque eu sou gladiador e se o assunto é Leão na batalha hoje nenhum vai ficar de pé Só que cê sabe né meu mano porque Você é muito fraco e você nunca animou essa plateia Cê fala que você é gladiador e morreu pelo leão E hoje é dia de lágrima na odisseia Cê tá ligado meu parceiro percebeu Até porque eu fui o gladiador mais forte Depois dessa batalha eu vim lá o dono do coliteu Só que cê sabe né meu mano porque Você é muito fraco e agora perdeu sua moral Atira no leão ou você agrediu o leão Pelo fato de cê ser burro e esqueceu que tem o instinto animal Não, olha só meu parceiro é essência É instinto animal, óbvio é sobrevivência Eu vou fazer o que, pode crer Eu não vou atacar o leão, coitado dele Se eu não atacar eu vou morrer Então E aí, sem maldade, faz barulho pra batalha Tá certo? Tashiro desse lado, igão desse lado Tashiro começou Faz barulho pra quem botiu as rimas do Tashi Barulho pra quem botiu as rimas do Igão Faz barulho pro Igão